Filma tanto da aula ainda! Eu falei e já ensinei pra você, né? Não, mas lá tá empate do mesmo jeito. Eu ensinei pra você, né? Aqui lá tá empate do mesmo jeito. Mas tá empate, eu vou aqui que tá empate. Tá empate. Tem que aprender essa porra, não é possível. Aí é fraco, cara. Eu vou pegar aqui agora. Agora eu vou jogar aqui. Aí é fraco, cara. Aí é fraco, cara. Aí é fraco. Eu ia ter as caras aqui. Aí você fecha. Depois eu entro. Eu vou meter as caras, foda-se. Então, eu vou te ver o alas. Eu vou colocar agora. É fraco. Em Eu vou colocar aqui. É fraco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fala galera louca, esse tal de Agnello é um osso duro de se ruir, eu já tinha jogado uma partida com ele nesse mesmo dia, na abertura cruz, do mesmo jeito, eu de negras, e eu rachei que tinha ficado ruim, ele falou que a troca de duas por duas, que eu vou mostrar ali pra vocês, era fraca, mas eu peguei depois o Aurora no celular, que é o programa de análise de damas, e fui analisar e eu vi que aquela troca não tem nada de fraca não, é linha normal de empate, porém eu fico com o flanco direito, que é o flanco fraco, muito debilitado ali, com poucas pedras, aí tem que jogar com mais cuidado, mas era a linha de empate, eu arrisquei de jogar de novo com ele nessa linha, eu gosto de jogar abertura russa, mas na verdade não essa variante aí, tá bom? E ele acabou me ganhando de novo, eu dei dois vacilos aí, um vacilo óbvio assim, balão fácil, que eu não vi, ele também não viu, o outro balão mais elaborado, que usa a lei da maioria, e no final eu perdi na oposição, que é um, assim, uma habilidade, a oposição que eu costumo ter no final, eu faço o cálculo direitinho, mas dessa vez eu não calculei nada, esqueci de calcular, na hora que eu vi já tava perdido, vamos lá pra partida. Agnello saiu aí, C3D4, né, fomos pra abertura cruz, não é isso? Então, abertura cruz é isso aí, é esse cruzamento aqui, da grande diagonal com essa bi-diagonal aqui, aí foi tudo linha de empate, eu vou passar os lances bem rapidamente, eu sempre troco pra trás, Lélio fala que tem a variante aqui de trocar pra frente, que é bom também, mas eu não gosto muito, troco pra trás, recomponho, e aí ele falou, rapaz, o lance forte é esse aqui, ó, não dá esse lance aqui, C7B6. Falei, mas Agnello, esse lance tá empate normal, eu sei que é empate, só que vamos ver daqui pra frente, né? Aí ele entrega uma, eu posso tomar aqui também empate, mas eu tomo pra cá, ele entrega mais uma, entregou duas, ele toma duas, agora eu tomo minha terceira, e ele toma a terceira dele pra trás. Tudo linha de empate, mas olha o que acontece, agora eu tenho cinco peças no meu flanco forte, e três peças no meu flanco fraco, deveria ser o contrário, ou 4x4, tá bom? Então esse flanco aqui, ele já fica enfraquecido. Aí eu vou e jogo H6G5, o lance recomendado pelo programa, aí meti as caras aqui, como eu falei, né, F6G5, na verdade que eu quero soltar a peça de H8 pra ela poder trabalhar, então eu tenho que subir com G7 depois, e subir com H8 também. Aí vamos lá, a sequência foi normal aqui, aqui eu já tava me sentindo bem, porque eu coloquei esse peão em C5, e eu imaginei o seguinte, olha, se ele travar aqui, ele vai ficar preso depois, se ele sair, eu vou colocar lá dentro, ele não pode entrar, eu vou pro porco. e eu gosto de ir pro porco lá, porque eu acho que é uma pedra forte, mas depois que ele saiu, eu falei assim, ah, não vou pro porco não. Eu vou jogar aqui pra F4, desculpa, vou jogar pra C5, e aí eu vou dominar F4 e C5, que são as duas casas principais do tabuleiro, vou dominar a casa de E5, só falta dominar a casa de A3, de D6 aqui, aliás, desculpa, pra poder formar aquele L, que eu falo pra vocês, que é a estrutura mais forte do jogo de damas ali, a estrutura central forte. Então aqui eu tava me sentindo muito tranquilo, muito bem, tá bom? Tava muito bem, tava linha de empate, mas eu já tava me sentindo bem. Tanto que quando ele montou, eu fiz essa proteção aqui, e voltei a dominar a casa de C5. Continuo dominando essas três casas aqui, só falta uma aqui, pra colocar a estrutura forte. Aí ele veio, eu vim pra proteger, nesse momento aqui tá o vacilo, né, o ganho dele, né, ele entrega uma aqui, entrega mais uma, entrega mais uma, entregou três, eu tomo, tomei, dama tomou, preso pela cavilha aqui na casa de F4, aí F2 agora vem e toma três, fazendo dama em D8. Ele também não viu isso aí, e jogou C3, B4, ele tava disposto a destruir essa minha estrutura aqui. E eu gostei muito disso aqui, porque eu coloquei A7, D6, finalmente montei o L, que é a estrutura forte. Nesse momento, posicionalmente, eu tô muito bem, por mais que H8 ainda tá atrasado, A7 tá atrasado, mas ele tá com A1 atrasado também, e eu tô com essa estrutura forte aqui. Tava me sentindo bem, tá bom? Aí ele joga A1, B2, eu joguei A7, B6, saí com a pedra atrasada, ele veio, não tem problema, eu troco aí, não tem problema perder essa peça aqui, eu quero é manter a peça de F4, mas eu vi que não ia dar, né, quando ele atacasse aqui. Aí ele vem B2, C3, eu vi que eu ia perder essa pedra de qualquer jeito, não ia adiantar vir pra cá. Aliás, eu poderia até vir pra cá, né, poderia vir de B8 pra C7, quando ele ataca, eu mantenho a estrutura, deixa eu colocar aqui, C7 pra D6. Aí C7, D6, mantive a estrutura, ele vem pra cá, vai ter que pagar o pedágio aqui pra poder vir pra dama. Mesmo assim, ele não vai poder vir pra dama, que eu entrego aqui de imediato. Ele ia ter que fazer outras coisas aqui, mas na hora, eu não fiz isso, né, na hora, quando ele fez isso, eu falei assim, não, eu vou atacar aqui. E aqui foi o meu vacilo. Nesse momento, ele viu essa troca de duas por duas aqui, ó, entregando de F2 em E3. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Quando ele entrega F2 em E3, eu tomo duas, ele toma duas, tirou meu peãozinho aqui da casa de F4, mas ele ganharia de outra forma quando eu montei aqui. Ele joga E1, D2. Aí quando ele joga E1, D2, eu tomo, ele toma, veja que agora ele tá montando aqui, ó, de F2 em E3, eu sou obrigado a montar. Quando eu sou obrigado a montar, eu tô tomando duas, pela lei da maioria. Então, ele joga aqui, tá na tomada automática aqui, né, aí ele encosta, eu sou obrigado a tomar duas, porque aqui eu só tomo uma, ele vem, tá fazendo dama e eu tô aqui, né, seguro pela pedra de C1, não faria dama, estaria perdida a partida aí. Mas ele não viu isso aí e a gente acabou indo pro final da partida, né. Eu joguei C5, D4, ele trocou, fez essa troca dupla e sobrou pra mim agora jogar B8, C7. Eu meio que pensei assim, agora eu tenho que invadir esse flanco aqui, proteger aqui, mas invadir esse flanco pra fazer dama lá em A1 ou C1. Eu joguei B8, C7, veio G1, H2, eu vi ele com a ideia de fazer esse corredor aqui, aí joguei C7, D6, imaginei que ele fosse fazer o corredor, né, ele jogou H2, G3, vai fazer o corredor. Mas eu falei assim, vou, porque se ele entrar no corredor, eu saio. Ele entra, eu saio. Quando ele entrar no meio, eu tô indo pra dama, ele vai trocar aqui. Se ele inventar de fazer isso, né. E aí eu fiquei nessa ideia de fazer dama aqui em A1 ou C1, ele entrar no corredor e coisa e tal, e acabei não dando atenção pra questão da oposição. E aí eu vou explicar pra vocês agora o cálculo da oposição que eu deveria ter feito, porque eu perdi na oposição, não é isso? Então aqui, gente, vamos ver a questão da oposição. A oposição se calcula de várias formas, sempre com linha ou coluna alternada. Olha só, essa é a parte matemática, mais matemática do jogo de damas. Eu faço o somatório, por exemplo, da primeira coluna, que é a coluna H, com a terceira que é a F, com a quinta que é a D, com a sétima que é a B. Quantas pedras eu tenho nessas colunas? Duas na H, uma na F, zero e zero. Tenho três pedras. Três pedras é ímpar. Posso somar a segunda com a quarta, com a sexta, com a oitava. A segunda eu tenho uma, na quarta eu tenho três, somou quatro, na sexta com mais um, cinco. Cinco é ímpar. Na oitava não tem nenhuma. Posso somar linha também. Primeira linha aqui, que é a oitava linha. No meu caso aqui, a primeira linha é a oitava. Uma pedra. Terceira linha, sexta, mais uma. Quarta linha, terceira linha, quinta linha, mais uma. Três pedras. E mais nenhuma na sétima linha. Três é ímpar. Ou posso somar a segunda linha, zero, com a quarta linha, dois. Com mais dois na sexta linha, quatro. Com mais um na oitava linha, cinco. Cinco é ímpar. Então, qualquer somatório que eu fizesse, de qualquer forma, sempre vai ser assim quando você tem a mesma quantidade de pedras, vai dar o mesmo resultado. Para ou ímpar. Você viu que uma hora dava três, uma hora dava cinco. Mas a questão é para ou ímpar. Se é ímpar, quem joga tem a oposição. Então, quem joga deve evitar fazer a troca. O Agnello, nesse momento aqui, ele faz uma troca, confiando em fazer outra troca depois. Qual era a linha de empate aqui que a oposição não é sinal de vitória. É sinal que você está melhor porque você tem a oposição. Se alguém tiver que ganhar é você, praticamente. Porque às vezes você tem a oposição, mas você está muito embaixo no tabuleiro. Seu adversário está avançado. Não adianta nada. A oposição vai chegar na dama primeiro, faz uma troca normal, vai chegar na dama primeiro e vai ganhar de você. Eu não poderia ter jogado esse lance. Simples. Porque quando eu jogo esse lance, ele faz mais uma troca simples e agora a oposição é dele novamente. Ele tinha alternado, tinha perdido a posição, ganhou novamente. Quando ele ganhou, eu joguei, ele jogou, eu joguei para cá, ele jogou. Não adiantava, eu podia jogar para lá, ele vinha também. Eu ia para o canto, ele ia me fechar aqui em C3. Então, qual era o lance que eu tinha que jogar nesse momento? Não era esse, porque esse aqui possibilita a troca. Era H8. Poderia até ir com esse aqui também, mas ia ficar muito no canto. H8, aí normalmente aqui ele viria para cá. Sei lá, vamos colocar uma sequência qualquer aqui. É 1D2, aí já 7H6, ia passar tudo, tá vendo? Aqui entrega, tá indo embora. Aí pronto, ninguém segura aí, tá tudo empate. Beleza? Essa era uma forma, né? Aqui eu posso jogar para H4, aí ele vem aqui, por exemplo, de B8. Aliás, ele pode vir aqui de D4 para C5, né? Aí B4 para C5 eu entrego e faço dama na grande diagonal, pronto, tá empatado. Seria uma forma de empatar aqui, teria várias. Mas é isso aí, gente. O Agnello é complicado mesmo, eu vacilo, né? O mestre Rogério Cardoso fala que todo pichote em algum momento vai dar pichotada. Então é isso mesmo. Valeu, gente. Obrigado daí e até a próxima.